Coração Falando que eu só quero Vem viajar o meu E eu não me pague a mais Vem pra trás Já disse a verdade E daí saiu confusão Fiquei tudo bem rolar Desfarinado Mas eu aprendi a lição Batou o meu coração Vê se desperta Abre essa janela Pra cair por nossa paixão Consequentemente Seguir e darmos continuidade Ao nosso mundo Ao nosso futuro E alcançar a felicidade Você se cansou O nosso futuro Vai! Vai! E aí